Fala galera, sejam bem-vindos ao Final Attack, o canal do Jovem Luta e Fliperama. O que podemos esperar do Evo 2023? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo aqui. Vai lá, pega sua ficha e bota contra. Então galera, final de semana chegando. E o que vai ter de interessante aí pra gente que gosta de fighting games? O Evo né galera? Pois é, serão 3 dias aí, sexta, sábado e domingo, Evo 2023. E o que a gente pode esperar dos jogos e das empresas? É sobre isso que a gente vai falar aqui. E eu vou começar com SNK, The King of Fighters. Bom, primeiramente queremos mais diversidade ali no top 8. Ano passado foi muito Kronin, Kula e B-Janet. Tanto que a final foi Mirror. Eu sei que é complicado, né? Eles estão jogando o campeonato, tá valendo muita grana e tudo mais, né? Mas enfim, né? Vamos torcer para o Kang, jogador brasileiro que vai nos representar lindamente. E sobre o jogo em si, é provável que eles revelem as duas silhuetas que faltam. Daí vamos descobrir se são Duolon, Adelheid e Rinako ou Rotaro. E aí aquela história que eu já comentei no vídeo sobre o futuro de KOF XV. Vai ser legal colocar os personagens? Vai. Mas eu acho que KOF XV precisava mais do que isso, né? Precisava de uma atualização maior, né? Que mexesse no sistema de jogo para tentar melhorar, né? Trazer novidades, inovações e tudo mais. E também aquelas coisas que a gente já comentou, né? Que chega a ser até clichê, né? Sobre as animações, a questão do bounce lá. Os personagens no fundo do cenário. Mas eu não vou nem ficar me alongando nisso aí, porque já tem vídeo falando sobre isso, né? Eles poderiam fazer isso aí já anunciando uma próxima season. Se é que KOF XV vai ter uma próxima season, né? Ou será que a SNK vai desviar agora o seu foco para Garou 2? Ano passado já anunciaram aí que estavam produzindo o jogo. Esse ano eles mostraram mais um videozinho pequeno aí. Que na verdade ele tá mostrando só um pôster ali, né? Eu acho que o que eles poderiam mostrar mesmo agora seria um trailer de verdade. De preferência já com gameplay. Mas se não for, pelo menos só um trailer aí já estaria muito bom. Mas eu tô bem curioso mesmo pra saber é como que a SNK vai lidar com os dois jogos. Garou e KOF ao mesmo tempo. E também com Samurai Shodown, que é um jogo que inicialmente caiu nas graças do público. Mas depois caiu das graças do público. Porque eles demoraram muito pra anunciar o rollback. Eu acho que agora já é tarde demais. Mas não sei, o que vocês acham? Será? Bom, e falando sobre Tekken 7. Primeiramente eu esperava nem ver mais Tekken 7. Porque eu não aguento mais esse jogo. Apesar de que eu joguei o 8 também e não gostei tanto assim, né? Mas enfim, também não vou falar dele. Porque tem vídeo meu falando sobre o gameplay dele. Na qual eu joguei aí no final de semana retrasado, tá? Mas assim, falando sobre o Tekken 7 no Evo. Eu acho que ano passado teria sido um ano ótimo pra finalizar Tekken 7. Iria fechar com chave de ouro ali. Com a vitória do Ni. Vencendo novamente. Todo mundo compartilhando lá no Twitter que Tekken venceu. E não essas porcarias de boneco 2D. Mas já que vamos assistir Tekken novamente, vamos torcer para Léo Chaves. Que infelizmente não conseguiu participar no ano passado. Mas esse ano ele vai estar lá nos representando lindamente. Cara, seria bom demais ele ganhar, hein? Já pensou? Ficaremos na torcida. Bom, e sobre o Tekken 8. Já saíram muitos trailers. Já teve beta pra jogar. Muita gente jogou. Muita gente testou. Tudo mais. Eu acho que simplesmente mostrar apenas um trailer de um personagem. Eu acho que é meio que um desperdício, né? Se você considerar o tamanho que o Evo tem. Eu acho que a Nanko deveria, né? Poderia mostrar um trailer de verdade. Lembra daquele trailer do Street Fighter V Arcade Edition? Então, eu queria um trailer daquele jeito ali, com aquela grandeza. Um trailer grande, revelando personagens novos, revelando um pouco da história. É mais ou menos isso que eu espero. E falando sobre Mortal Kombat, eu acho que Mortal Kombat está mais ou menos ali na mesma situação que Tekken. O pessoal já está enjoado do Mortal Kombat 11. Pô, eles já estão mostrando um jogo novo. Está saindo vários trailers. Já saiu beta. Muita gente jogou e tudo mais. Eu acho inclusive que eles estão queimando cartucho. Eu acho que eles estão se precipitando com o conteúdo, né? Um marketing completamente equivocado, na minha opinião. Pensa o seguinte. Hoje em dia, é muito difícil você surpreender as pessoas com alguma novidade. Então, o mínimo que você puder fazer, faça. Agora eles vão lá. Já mostra tudo o que vai ter no jogo. Antes mesmo de ser lançado. Puts, lamentável. Sabe lá o que eles vão mostrar agora nesse evento? Será que sobrou alguma coisa? Vamos ver, né? E sobre o campeonato, vamos torcer para os brasileiros Conker e Killer Shinnok. E falando sobre Ultimate Marvel's Capcom 3, é um jogo que já estava fora e já tinha algumas edições, né? Tudo bem que teve pandemia, né? Então, o próprio evento aí ficou off, né? Tudo mais. Mas o jogo está de volta e Marvel é um jogo que eu sempre gostei muito de acompanhar, né? De assistir. Caramba, é muito gostoso assistir contas desse jogo. E eu estou bem curioso para ver quem vai ganhar esse ano. O último Evo que teve Marvel 3, se eu não me engano, quem levou foi o jogador Ryan, que joga de Chun-Li. Mano, e esse maluco não para de bater com ela. Ele é sinistro. Pô, e pelo menos para mim, a impressão que eu tive foi tipo um jogador que apareceu meio do nada, assim, entre aspas, jogando demais com ela. Eu fico pensando se vai aparecer algum outro aí com alguma sujeira nova. É, porque Marvel é mais ou menos assim. Inclusive, o Kang, né? Que eu já citei aí. O jogador conhecido da cena de KOF. Ele também está escrito no Marvel 3. E ele joga Tekken também, pelo que eu sei. Cara, o moleque joga de tudo, é? Fera demais. Vamos torcer. Só que eu acho o seguinte. Alguma coisa me diz que Marvel's Capcom 3 não entrou por acaso. Eu estou sentindo o cheiro de Marvel's Capcom 4. Saiu até um rumor aí falando sobre isso. Acho até que eles podem estar se aproveitando aí do jogo estar no Evo, né? Tudo mais. Tem isso, né? Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, né? Comentando sobre os possíveis personagens. Mas se é verdade, não sei, né? Tem gente que diz que, na verdade, Marvel's Capcom 3 só está no evento pela falta de jogos ali, nos jogos principais, né? No main evento, né? Mas será que é mesmo só por isso, né? Talvez uma coisa que pesa contra o anúncio de um jogo novo é o timing, né? Porque anunciar agora, sendo que o Street Fighter 6 acabou de ser lançado, a Capcom faria isso, né? Talvez não. De repente, só um teaser, né? Poderia ser um teaser, né? Para ser lançado o jogo daqui a um ano e meio, dois anos, né? Quem sabe, né? Eu vou torcer para que sim, né? Já pensou a hype? Acho que seria muito legal, né? Outra coisa legal de acompanhar também é o Marvel's Capcom 2, que ainda tem uma cena bem grande. E eles sempre fazem ali um torneio em paralelo. Tem um jogador de Marvel 2 chamado Chaos, que está impossível. Ele está destruindo todo mundo aí já tem um bom tempo. E há três meses atrás no Texas Showdown, quem ganhou foi um jogador chamado General Trela. E ele joga muito de Iron Man, War Machine e Cable. Pô, eu achei maneiro que saiu um pouco da padelinha ali de Tempestade, Magneto e Sentinela. Tá ok, ele joga muito em função dos infinitos ali dos robôs. Mas ele consegue ali acertar batendo de frente com os outros top tires. Então tem muito mérito e é isso. Bom, e falando sobre Capcom, né? City Fighter 6 é aquilo, né? Não sei quantos mil players, né? Batendo recorde aí de inscritos, né? Uma concorrência absurda. Jogador de tudo quanto é lugar. Mano, o maluco que ficar no top 100 desse jogo, né? Já pode ser considerado aí um feito enorme, né? E é engraçado que sempre aparece algum jogador aí que não é tão conhecido e que dá um trabalho absurdo. É lógico que no top 16, a maioria é sempre ali do eixo Japão e Estados Unidos. Mas considerando a concorrência que tem, né? Eu tô bem curioso pra saber quem vai ganhar. E com relação aos jogadores brasileiros, né? Vamos torcer aí para Horus Paulin, Zenith e Fritz, né? Que vão estar lá representando a gente. E sobre o conteúdo, bom, City Fighter já tá meio que consolidado, né? Digamos assim. Tá na fase de ficar revelando o personagem. O próximo da lista é a personagem Aki, que parece ter uma relação ali com o Ofang. Parece, né? Só que assim, acabou de sair o Rashid. Então assim, não sei se faz sentido já mostrar ela agora. Em seguida, a gente tem um personagem Aki e depois finalizando com Akuma. Isso tudo até o meio do ano que vem. Portanto, eu tenho a impressão de que a Capcom vai mudar esse cronograma aí. Porque eu acho que o jogo está com poucos personagens. Tudo bem que City Fighter 6 foi lançado aí com o modo World Tour, que tem bastante coisa para fazer. Dá para se divertir bastante. Mas o que acontece é que no fim das contas, o que vale é o competitivo, né? Então, não sei. Vamos ver. Bom, então considerando todo esse cenário, eu não duvido nada que dessa vez a Capcom não mostre absolutamente nada. E talvez só fale ali sobre o Capcom Cup e a City Fighter League. O que seria razoavelmente broxante. Vou falar rapidinho aqui de outros jogos que eu não acompanho tanto, tá? Guilty Gear, né? O que eu sei é que eles devem mostrar aí o último DLC do Guilty Gear Strive. E aí, será que vem uma Season nova? Será? Diz a lenda que a Arxista está trabalhando em algo novo. E o que pode ser, hein? Seria um Blaze Blue novo? Seria bem legal, né? Dragon Ball FighterZ deve mostrar mais um Goku no jogo. Não, tô brincando. Eles devem mostrar aí alguma coisa relacionada ao Robeck, que é algo que os fãs já estão pedindo aí há muito tempo. Mas aí é aquela mesma coisa que eu falei sobre o Samurai. Será que ainda dá tempo de, entre aspas, salvar a hype do jogo? Sei lá, né? Eles devem mostrar mais sobre o novo jogo, que é o Budokai Tenkashi 4. Que já tem aí um teaser. Ou talvez não mostrem, né? Porque é aquele tipo de jogo de luta de mundo aberto. Que é voltado para um outro público. O Project L também vai aparecer. Teve vídeo aí há pouco tempo mostrando mais o gameplay dele. E vai ser de duplas, ó. Bem legal, né? Modo Tag. No Evo, ele vai ter um stand especial e vai dar pra jogar uma demo de graça. Eu estava com um pouco de pé atrás com esse jogo. Mas eu confesso que ele tá tão bonito, tá tão frenético, que começou a me empolgar, ó. Talvez eles mostrem treino de algum personagem. Vamos acompanhar. Galera, parece que vai ter também uma homenagem a Killer Instinct. Pô, seria bem legal se tivesse anúncio de um jogo novo. Mas eu duvido que tenha, porque vamos lembrar que o Evo foi comprado pela Sony. E eu acho que a Microsoft iria preferir fazer isso em um evento próprio. Mas quem sabe, né? Saudade de Killer Instinct. Meltblood é um jogo que está no evento principal. Mas eu não acompanho muito esse game. Se você quiser compartilhar alguma coisa aí nos comentários sobre esse game no Evo, fique à vontade. Galera, não devo fazer live, nem react, nem nada. Eu vou assistir o Evo num bar aqui perto, que é o Save Point. Onde rola alguns eventos de Fight Games aqui na Machada Santista. Mas, vamos fazer a nossa live mesa de flipper na segunda-feira. Dia 7 de agosto, né? Segunda-feira que vem. Pra gente falar tudo o que rolou no Evo. Eu não consigo confirmar quem vai participar, porque isso aí tá sendo bem difícil, né? Porque depende da disponibilidade de cada um. Mas, são integrantes que vocês já conhecem aí, né? O Espada, o Muteus, o Batossai, o Fox. Eu também chamei o André, do arquivo Mortal Kombat. E, de repente, algum outro aí que eu possa chamar. Mas, independente de quem participar desse lado aqui, a live é sempre legal, principalmente com a participação de vocês aí. Então, aparece lá, vai ser na próxima segunda, né? Dia 7 de agosto, às 21 horas. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal pra você não perder nada. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá certo? Forte abraço e até o próximo, Flipper! Eu vou mostrar o que acontece com que não se inscreve aqui no canal.